Acordei com essa skin perfeita da Shelly Squadbuster, o jogo que eu tô viciado no Brawl Stars. Mas eu fiquei sabendo que ela não aparece pra quem não é inscrito no canal. Me desculpem, mas é melhor se inscrever antes de abrir o jogo. E se você já pegou, é um bug. É melhor se inscrever porque ela vai sumir. Mas esse vídeo não é só apenas sobre essa skin. Skin essa que eu já tô resgatando e que tá muito bonita. Ela lembra bastante aquelas skins animalescas, igual a do Spike e do Rico. E a gente ganha também um pin ali muito legal, um ícone de jogador e um spray. Cara, olha esse skin aqui na tela de seleção do Brawler, mano, que louco. No Lobby também, velho, que da hora, de verdade, galera. Essa é a melhor skin de graça que já veio pro jogo. Mas não é só sobre esse skin que eu quero falar... Ah, mano, o combate tem mutação. Bem, eu não tinha visto, galera. Tá, deu muito ruim, deu muito ruim. Porque esse combate com mutação aqui, meu parceiro, é muito difícil pra Shelly, já que ela não tem a melhor mutação do jogo, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar dar uma amassalhada nesse Ângelo aqui, cara. Deixa esse Ângelo ramelar, deixa esse Ângelo ramelar pra ele ver. Beleza. Cara, esse skin é perfeito, mano. Eu nem botei o pinzinho, mas esse skin é muito boa. E esse vídeo também é sobre um personagem que a galera menospreza demais. Porém, rapaziada, é... Nossa, suar, mano, que é isso? Meu Deus, esse Ângelo dá muito dano, velho. Meu Deus, é melhor eu sair correndo, é melhor eu sair correndo, tá? Tem um rank aqui em cima. Eu vou tentar dar o bot nele. Opa, um L-Primo, um L-Primudo. Eu gosto, eu gosto muito do L-Primudo. Beleza, peguei o L-Primudo e também peguei o rank. Tá, tem um Broquinho ali embaixo. Broquinho, Broquinho, vem cá. Vem cá, Broquinho, vem cá, meu parceiro. Você acha que eu tenho medo de você? Tá, o Estusão ali tem super infinito. Mano, eu só preciso do meu super, tá ligado? Nossa, ai meu Deus, é muito difícil desviar do Broque. Salve, Estus, tamo junto, papo. É nóis, cara. Foi muito difícil desviar do Broque. Na verdade, na verdade, é impossível, né? É impossível você desviar de um Broque que dá dois tiros, cara. Que maluco suportável. Tá, mas também é difícil pra ele desviar de mim, meu parceiro. Também é difícil pra ele, galera. Valeu, valeu, Broquinho, vai pra casa. Tenho meu super já. A Shelly é um personagem menos prezado no meta. Mas ela é muito forte, galera. Muito forte mesmo. Aqui com mutação vai ficar meio difícil de mostrar, né? O quanto ela é forte. Ô, cadê o Ângelo, velho? Eu só preciso tomar muito cuidado com aquele Ângelo, galera. Olha ele aqui, olha ele aqui. Beleza, beleza, peguei, peguei, peguei. Boa, mano, peguei o Ângelo. Tem mais um? Cara, eu acho que era possível que tenha dois Ângelos, velho. Nossa, tem mais um Ângelo, mano. Já é difícil pegar um. Ô, Pablo, me dá meu super aí, meu parceiro. Dá meu super aí, dá meu super aí, cara. É nóis, é nóis, é nóis. Muito obrigado, muito obrigado. Quase, quase peguei. Cuidado com o Ângelo. Cuidado com ele, beleza, peguei. Boa, mano. GG demais, rapaziada. Valeu, Pablo. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado, muito obrigado pela ajuda, Pablo. Mas, infelizmente, eu não posso deixar a vitória ficar pra tu, tá bom? Cara, essa Shelly é perfeita. E já começamos com a Shelly Squad Busters ganhando. em um mapa, modo, modificador, com mutação, que não era muito recomendado pra ela ganhar, não. Eu vou ficar bem aqui que esse Shelly vai quebrar tudo e vai cair bem na minha cabeça, mano. Quer ver, quer ver, quer ver? Ô, Estuzão, é nóis, meu parceiro Pablo. É nóis, cara. Tamo junto. Oxi, saiu vazado. Valeu, Pablo. Tamo junto. Um salvezão pra você. Tá, essa partida já mereceu seu like, porque a da Shelly nem é a melhor mutação e a gente ganhou. Caramba, o Estuzão falece, velho. Agora que eu percebi. Olha o Pablo lá na fumaça. Oxi, que loucura, mano. Agora ele faleceu. Que doideira, ele ficou muito tempo lá. A Shelly é um personagem muito anti-meta, cara, porque, assim, ela tem esse acessório, porque, no caso, ela tem quatro acessórios, que deixa ela jogar de longe. Olha isso aqui, galera. Eu peguei já o meu super, basicamente, né, e ir jogando de longe, mano. Isso pra Shelly é uma coisa que, há muito tempo atrás, era impossível você pensar, só que, na verdade, é uma coisa muito forte, galera. Serge, você não vai tentar, né, meu parceiro? Você tá louco, cara. Você tá maluco, velho. A Shelly é muito insana, família. Olha, ela também tem esse super, obviamente, que impede qualquer tanque, então, contra esses Brawlers atualmente. Primo, Buzz, esses personagens que tem hipercargue, que muita gente usa, um Doug da vida, a Shelly é perfeita. Porém, graças a isso dela deixar lenta com o super e dela ter esse acessório, ela tem um combo que, basicamente, consegue ganhar de qualquer personagem. Quer ver? Tá aquele ser céu vazado. Mas deixa aparecer alguém. Pode ser quem for, galera. Pode ser aquele Doug. Cadê? Cadê? Cadê os men? Ué, agora que eu queria que aparecesse todo mundo, né? Tá todo mundo lá em cima. Que doideira é essa? Tá, vou deixar todo mundo lento e aí eu uso meu acessório. Olha isso aqui, galera. Só porque eles já vão estar lento e aí eu consigo amassar eles, cara. A Shelly é um personagem hoje que, assim, ela é um dos mais completos do jogo, cara. É bizarro o quanto a Shelly tá completa, família. Tá, vamos lá, vamos lá, timão, vamos lá, timão. Pô, velho, brilho. Beleza. Ela é um personagem que é menosprezado. É difícil você ver ela nas partidas. Sinceramente, sempre que eu tô jogando, família, a Shelly é um dos personagens que a gente menos vê. Só que isso não tem muita explicação, cara. Não era pra isso acontecer, mano. Na verdade, era pra Shelly ser um dos personagens hoje no jogo mais usada. Porque, assim, se você levar em consideração o quanto ela é forte, mano, ela era pra ser um dos personagens mais usados. Porque, olha isso, ela joga contra tudo. A Shelly deles ativou hipercarga e conseguiu eliminar uma outra Shelly e ainda ficou viva contra um coach que é um personagem de alcance, mano, é bizarro. E outra coisa que deixa a Shelly sendo um personagem muito bom é que ela tem tudo muito bom, galera. Ela tem o acessório, esse que eu tô usando é muito bom. Ela tem o poder estrela que eu tô usando, que é muito bom aqui pro 3x3. Porém, ela também tem o outro poder estrela. Ai, eu queria deixar o Sergi lento. Ela também tem o outro poder estrela que é muito bom pro combate, família. Ai, 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 beleza, beleza. Fiquei vivo, fiquei vivo, entrei na desviança, meu parceiro. Tudo sob controle, só tem outra Shelly ali. Mas essa outra Shelly ali não vai fazer nada, não. Tô com a minha hipercarga. Aqui nós vamos explorando, galera. Aqui nós vamos explorando. Valeu, valeu, meu amigo Doug. Vai pra casa. Toquei pro primudo. E só entrar com o bole tudo. Oh, beleza, mano. Boa. Tá, eu amo a Shelly. Só isso que eu tenho pra falar. Hoje no jogo, o Meta, ele vai trazer vários Brawlers que a Shelly sempre vai ser bom. Eu tô jogando agora um Pique Gema, família. E um mapa super aberto. E mesmo assim, cara... Nossa senhora, mas eu fiquei lento, rapaziada. Não, não, não. Aí não valeu. Aí não valeu, meus parceiros. Aí não valeu, não. É porque eu fiquei totalmente inveso, cara. Tá, tá bom. Vem com calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Colete. Vem tranquilo. Colete. Beleza. Toma. Tomou. Valeu. Não aconteceu, mas... Nossa, mano. Ele me acertou, cara. Mas não foi que eu pegava ele. Enfim, ela hoje é um personagem que consegue jogar em qualquer lugar. Porque sempre vai ter um personagem que ela joga bem contra. Nesse caso do time deles, galera, eles têm uma Colete, tá? A Colete, assim, é um personagem bom, né? Tranquilamente. Beleza, beleza. Brocudo. Você vai tomar, tá, Brocudo? Valeu. Vai pra casa. A Colete é um personagem bom. Porém, é um personagem que se ela lutar e eu tiver com o meu super, ou mesmo se eu não tiver... Cara, eu amasso muito pesado essa Colete. Tipo assim, eu amasso realmente muito pesado, galera. A Colete não consegue fazer nada contra uma Shelly. Então, assim, é um personagem que vai ser counterado. O Grey, todos os supers dele, se ele estiver perto de mim, ele vai ser counterado, né? Obviamente, o Grey é muito fácil. E ainda por cima, família, contra um Broc da vida, eu consigo jogar. Não é impossível, sabe? Eu só preciso do meu super aqui, que aí eu vou pra cima desses caras na loucura, mano. Ó, já tô com o meu poder de curar a vida. Tranquilidade, tranquilidade. Coletezinha, você vai ser minha vítima, tá? Se a Colete tem que percar, então eu vou tomar cuidado. Aqui eu vou dar o... Ai, mano, nossa, vem esses caras não me acertam. Poxa, esse Grey não me viu. Beleza, valeu, valeu, Greyzão. Tamo junto, hein, minha hipercarga agora. E o meu super... Olha o medo que eu boto nesses caras, galera. Ai, ai, eu achei um Greyzinho aqui, rapaziada. Me ajuda, me ajuda, Timão. Beleza, pegamos o Grey. Ainda tô com a minha hipercarga. E o meu super, tá tudo sob controle. Tá, agora eu preciso sair vazado. Agora eu preciso sair vazado, que tudo é errado, ó. Utei naquela colete ali de hipercarga. Peguei a última gema e saí vazado. Pronto. Mano, vocês viram como a Shelly foi lá pra base deles. Peguei o Grey duas vezes. E mesmo assim, é... Consegui voltar. Cara, isso é absurdo, mano. Só que eu não sei porquê. Ninguém fala da minha parceira Shelly, que é simplesmente um dos melhores brawls do jogo hoje. E pra não falarem que eu tô mentindo, olha isso aqui. Ai, gente, ganhou mesmo. No pique gema, no futebral e no combate. Nocaut. Aí vocês vão me falar. Pô, Pit, não. Aí você... Aí doidou. Aí já era. Aí foi pro... Foi pro lindo. E eu vou falar assim... Ai, caramba. Caramba, o Surge, mano. Tem que... Por que tem um Surge aqui, cara? Que doideiro foi essa? Tá, isso aqui. É isso aqui. Extermina, né? Tô mostrando, velho. Achei que era nocaut. Ai, ai, ai. Cadê o Surge? Cadê o Surge? Olha isso aqui, mano. Rapaziada, vocês simplesmente viram de onde que eu eliminei aquele Surge, velho. Cara, é absurdo, 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 mano. Aquele coach ali, ele vai tomar também, meu parceiro. Olha lá, olha isso. Mano, a Shelly é um personagem surreal. Eu acho que, assim... A Supercell viu que tava lançando muitos Brawlers, que a Shelly ficou ultrapassada. E aí eles pensaram... Eles se juntaram, assim, numa mesa. O Dani, pá. Todo mundo. E falaram, cara, a gente precisa de um jeito de fazer a Shelly se tornar o melhor Brawer do jogo. É isso. E, cara, hoje ela é um personagem totalmente completo. Eu juro, mano, juro pra vocês que se eu tivesse que escolher um Brawer pra falar assim... Pô, rapaziada, treinem com esse Brawer, fiquem bons com esse Brawer. Eu acho que a Shelly estaria na minha lista, cara. Eu juro, juro mesmo, rapaziada. Eu acho realmente que a Shelly estaria na minha lista. Olha isso aqui. Eu preciso explicar muito o motivo disso? Não preciso, mano. Eu comecei o jogo contra um Surge, um Ângelo e um coach. E, simplesmente, eu tô amassando. Acho que eu sou quem tá fazendo mais kills no meu time. E eu não faleci ainda, rapaziada. Pô, isso é absurdo. Tô com a minha hipercarga. E agora esses caras vão sentir a fúria, hein, mano? Ai, 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 ai. Tomei um super do coach. Pelo menos não quebrou tudo. Mancinho, mancinho. Eu recuprei minha vida com o meu poder e estrela. Ô, coach, você tá querendo, né? Você tá querendo, coach? Você tá me provocando, velho? Você tá me provocando pesado. Vai, Piper. Boa, boa. Beleza, Piper. Olha o medo. Olha o medo que eu boto nos mains. Os mains ficam em choque, galera. Nós colando essa pareidinha aqui que os mains ficam em choque. Eles não saem mais dali. Eles não saem mais dali, 100% de certeza. Mas nem um segundo. Se vocês quiserem acertar uns tirinhos também, ficava bom pra nós, cara. Mas tudo bem. Vocês não querem estar suave? Ainda consegui voltar mesmo dando tudo errado. Ô, meu timão. O que é isso? Pô, não é possível. Eu fiz muito aqui ou aqui. Como que a gente tá quase perdendo, galera? Não, não, não. Isso não pode existir. Ô, justiça naranja. Nossa, Ângelo. Meu Deus, cara. O Ângelo no meu time é o pior do mundo. Tá. Vocês vão recorrer com ele. Jogam super. Recua, Piper. Recua se não se eu falasse com tiro. Sai daí, velho. Sai daí, sai daí, sai daí. Não avança, hein? Não avança. Vamos ficar aqui recuadinhos. Vamos ficar aqui quietinhos, mansinhos. Volta, hein, timão. Boa, boa. A Ângelo do meu time fez uma kill. Galera, é só nós ficar manso. Tá, eu tô com o meu poder, então eu posso até avançar um pouquinho mais. Porque esses caras não me pegam, mano. Mesmo que eles acertem muitos tiros, eu recupero minha vida, mano. E assim, a Xelenda é um personagem que tem uma velocidade que, na minha humilde opinião, ela aparenta ser um pouquinho mais rápida do que Brawlers comuns, mano. Isso é muito doideira. Família, não pode falecer ninguém. Não pode falecer ninguém, galera. Vamos com calma. Toma, 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 coltizão. Tomou bastante. Tá. Boa, boa, Piper. Tô quase com o meu super. Ainda vamos pegar esse Sergi aqui, velho. Esse Sergi velho é um aqui moscano. Esse Sergi pé de rato aqui moscano. Valeu. Vamos pegar esse colt. Vamos pegar esse colt. Toma. Foi recuado. Boa demais, mano. É sério. Que personagem é esse? Eu não falei assim nenhuma vez. Agora, tem uma coisa que eu tô estranhando, mano. A gente literalmente ganhou uma skin de graça. E por que ninguém tá falando dessa skin, rapaziada? Eu não tô entendendo muito bem, não. Assim, por que ninguém tá usando esse skin? Antigamente, quando a gente ganhava skin de graça, o combate era infestado. Era infesteado de skin de graça. Eu acho que provavelmente essas pessoas não estão inscritas no canal. Eu tinha avisado lá no começo, né? Eu tinha avisado. Enfim. Eu tentei. Eu tentei, galera. Eu tentei ajudar. Eu tenho outra Shelly nessa partida. Será que é a Shelly Squad Busters? Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. Oi, se a gente ganhar... Oxe, oxe, oxe. Esse cara aqui eu vou estourar, hein, mano? Caramba, esse cara aqui eu vou estourar, rapaziada. Nossa senhora. Amassei ele. Beleza, galera. Beleza, eu só quero uma Shelly Squad Busters aqui na partida. Nossa senhora. Meu Deus do céu, mano. Esse rica é muito chato. Ai, ai, ai. Vou sair vazado. Vou sair vazado, mano. Esse rica é muito chato. Tá bom. Tô com seis cubos já. Hum, primo? Oxe. Minha, 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 minha. Nossa, um primudo. Um primudo. Eu adoro. A mutação do primudo nem faz ele dar mais dano nem nada. Então, ô primudo, só me dá meu super primudo. Só me dá meu super, cara. Se você me der meu super primudo, eu juro pra você que eu vou ir embora. Oxe, esse rica aqui. Caramba. Tá chapando, meu parceiro. Beleza, o ricão a menos. O ricão que é muito chato. Tá, eu só tenho mais um acessório. Porém, eu tô perto da minha hipercarga, galera. Então, isso aqui, na verdade, nem é um grande problema. E esse primão aqui? Eu não tô entendendo, cara. Primão, eu não vou eliminar você. Eu juro, mano. Eu só quero meu super. Vai lá, vai lá, vai lá, primão. Anda pra lá, anda pra lá que eu te dou... Oxe. Como que quebrou isso aqui? Cara, vocês... Pô, vocês viram aquilo, galera? Não, assim, de verdade. Tá, tô com a minha hipercarga e esse coach aqui, mano. Ô, coachzão, meu amigo, eu sou uma Shelly, cara. Você não acerta um pente em mim, não, velho. Você tá louco, cara? Você tá maluco? Tá, tem... Nossa, só tem uma mag, galera. Ai, meu Deus do céu, eu vou pegar essa mag, mano. Não, 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 não. Mag é muito do perigoso, galera. Mag é muito do perigoso, assim. Tipo assim, muito, tá ligado? Não é que é pouco, não, mano. Valeu, coachzão. Tamo junto. Opa. Ai. Ai. Ô, família. Se você não tinha deixado o like ainda... É sério, deixa o like aí, velho. A Shelly tá amassando esse vídeo, mano. Jogadas paralelas. Pra terminar esse vídeo com essa skin insana, família, essa skin é muito boa. Vamos jogar um Jogadas Paralelas. Um modo que, assim, eu não recomendaria nunca que você usasse a Shelly. Porém, meus parceiros, a Shelly tá simplesmente invencível em tudo que é lugar. Ah, o cara me abandonou aqui com o Willow, mano. Aí não é louco não também, né, velho? Ô, Doug, o que você tá fazendo, meu amigo? A gente tava ali dominadão, cara. Por que você me abandonou, parça? Tá, se a gente fica ali, a gente não saia nunca, mano. Simplesmente o Willow e o Leon nunca ia eliminar... Oxe, oxe, esse Willow aqui. Ah, e folgou demais, meu parceiro. Ah, e folgou demais, hein, Willow? Caramba, sinto muito, sinto muito, Willow, zona. Mas aí você foi muito folgado. Você foi, assim, o personagem mais folgado do jogo. Tá, tudo sob controle aqui. Tamo no dominado, no dominado. E aí, Chuckzão, salve, Leon. Salve, meu parceiro, Leon. É inquebrável essa parede aqui? Tá, eu não quis tentar, porque... Eu não quis arriscar, porque... Se fosse inquebrável, eu ia dar um super muito feio, cara. Eu ia ser a coisa mais feita desse Brasil. Tá, boa, Edgar. Esse Willow aí não sabe usar o super, mano. Que doideira, cara. Ah, só porque eu falei. Perdi minha hipercarga. Não, perdi, não. Nossa, cara, isso eu perco minha hipercarga. Bem na hora que eu tinha falado mal dela, eu ia ficar muito bravo, mano. Ô, Doug, você não sabe que você é forte curando, cara? Eu acho que ele esqueceu, mano. Simplesmente... Eu acho que ele esqueceu, mano. Mas é cada coisa mesmo, esse Brasil. Esse Brasil vai ficar louco a cada segundo. Tá, achei ele a maçã em tudo quanto ele foi canto nesse vídeo. Tchau, tchau.